Escalopa-lopa! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astropocket, aquele programa que vai estremecer você, meu Deus do céu, só foi horrível, que vergonha! Mas enfim, bem-vindos a esse programa, e lembrando que esse canal tem o C de qualidades da SAB e também do Sizing Vlogs Brasil. E hoje eu vou falar de terremotos, meu Deus do céu! Vocês aí já devem ter ouvido falar do Big One, que não é um lanche do McDonald's ou coisa parecida, e sim um grande terremoto que deve, que deve não, que irá assolar os Estados Unidos em alguns anos aí. E recentemente tem se falado muito do Big One, talvez por conta de declarações feitas pelo diretor do Centro de Terremotos do Sul da Califórnia, Thomas Jordan, que falou que a falha de San Andreas está em estado crítico e pode gerar um grande terremoto a qualquer momento. Bom, a letra de terremoto naquela região não é uma coisa assim que surpreende, porque a gente sempre ouve falar que tem terremotos ali naquele pedaço. Mas agora tem um motivo a mais de preocupação. Parece que a parte sul dessa falha está bloqueada, sob muita tensão, que está prestes a ser liberada. Devemos levar a sério o que esse sismólogo está falando? Bom, a verdade é que não houve uma liberação de grandes tensões naquela porção sul da falha desde o ano de 1857. Falando em bom português, a falha de San Andreas é um dos vários sistemas de falhas que marcam a fronteira entre o Pacífico e o Norte. Que possui placas tectônicas americanas. Ambas as placas estão se movendo em uma direção mais ao norte, mas a placa do Pacífico está se movendo mais rápido do que a sua contraparte norte-americana. O que significa que as tensões entre as placas estão se acumulando de maneira constante. Em 1906, alguns desses estresses foram liberados de maneira devastadora na área da Baía de São Francisco, em um evento de magnitude 7,8. E novamente ao norte da Califórnia, durante o terremoto Loma Prieta, em 1989, com magnitude de 6,9. Eventos dessas magnitudes, no entanto, não ocorreram ao longo da falha de San Andreas, no sul do estado. O evento Northridge, de 1994, foi associado a um sistema de falhas próximo, mas separado. O que sugere que um terremoto é iminente e, dada a quantidade de estresse que pode realmente ter acumulado, quando acontecer, será o Big One. Mas o que é esse grande evento Big One? Será algo parecido com o que vimos naquele filme do The Rock, A Falha de San Andreas? Bom, resumindo, o que vemos naquele filme é um tanto, digamos, exagerado. No filme, A Falha de San Andreas produz um terremoto de magnitude 9,0. Embora existam registros de eventos dessa magnitude, os terremotos deste tamanho são geralmente confinados a regiões da Terra onde há subducção. Onde uma placa tectônica está sendo forçada abaixo de outra. Está acontecendo, por exemplo, no Chile e no Japão, mas a situação tectônica da Califórnia é diferente. Lá, duas placas estão passando umas pelas outras. Sendo assim, as previsões recentes limitam a possível magnitude máxima do terremoto ao longo do sistema de falhas de San Andreas para 8,0. Embora com uma estimativa de probabilidade de 7% de que tal evento possa ocorrer no sul da Califórnia nos próximos 30 anos. No mesmo período, há 75% de chance de um evento de magnitude 7,0. Embora as magnitudes de 7,0, 8,0 e 9,0 possam parecer que possuem uma proximidade em escalas, a energia que tais eventos desencadeiriam varia muito. Um evento de magnitude 9,0 libera 32 vezes mais energia do que uma magnitude de 8,0 e mil vezes mais energia do que uma magnitude de 7,0. Mas não importa se é de magnitude 7 ou de 8, o dano é inevitável. Mas toda sequência de eventos, como descrita no filme, é improvável. Por exemplo, a falha de San Andreas não está abaixo do oceano e, como tal, qualquer derrapagem ao longo dela não pode deslocar água até o ponto em que um tsunami seria gerado. A abertura de um abismo maciço também não condiz com a realidade, pois as placas estão deslizando em relação umas às outras, não longe uma das outras. Mas o filme acerta na grande quantidade de destruição. Enquanto os códigos de construção na Califórnia são rigorosos, recomendando a adaptação de medidas de proteção sísmica para edifícios mais antigos e impedindo a construção de novos edifícios perto de linhas de falhas conhecidas, não há como tornar o edifício 100% seguro. Mas é possível tomar algumas atitudes preventivas para evitar os danos mais graves? Numa tentativa de tentar entender os efeitos de um grande terremoto ao sul de San Andreas, o West Geological Survey modelou um evento de magnitude 7,8 para representar as tensões acumuladas desde o último grande evento. A partir desse modelo, se descobriu que o dano seria mais severo para as construções abrangendo a falha. Felizmente, são poucas as construções desse tipo que seguem a lei de zoneamento de falhas do terremoto de Alquiste Priolo de 1972. O que seria afetado por esse deslizamento, no entanto, seriam as 966 estradas, 90 cabos de fibra ótica, 39 canos de gás e 141 linhas de energia que cruzam toda a falha. O custo total de danos aos edifícios foi estimado em 33 bilhões de dólares. Os edifícios modernos não seriam tão afetados, mas os edifícios mais antigos seriam bem prejudicados. Os incêndios se espalhariam, como aconteceu depois do terremoto de North Ridge, quando a rede de gás e os canos de água foram cortados. Na verdade, os danos resultantes de incêndios são estimados como mais caros que os resultantes do terremoto inicial. O total de mortos para um evento como esse é estimado em 1.800 pessoas. E apenas quando você acha que as coisas não têm mais como piorar, o evento principal terá desestabilizado a placa tectônica da região de tal forma que uma série de tremores potencialmente poderosos começariam. Por exemplo, Christchurch, na Nova Zelândia, foi atingida por um evento de magnitude 6,2 e, desde então, a cidade e a região ao redor experimentaram mais de 10 mil réplicas. Felizmente, o filme Fale em San Andreas é pura ficção, que faz uso de uma boa dose de exagero, feito por cineastas que, ironicamente, também estão baseados ao sul da Califórnia. Mesmo assim, com toda a probabilidade, é provável que San Andreas gere um terremoto significativo em algum futuro não muito distante. Quando chegar, o dano será significativo e o sul da Califórnia será massivamente afetado. Mas os californianos não estão estranhos a esse evento e a infraestrutura do estado nos últimos tempos foi projetada tendo em mente a proteção contra terremotos. Então esqueçam os tsunamis ou então os grandes abismos que abrem do nada que são mostrados naquele filme. Mas esperem sim por um grande tremor violento na região, reparação de danos, grandes incêndios e impactos econômicos. Já que o local vai ficar fora de ação por um bom tempo. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo, porque isso ajuda pra caramba esse canal aqui nessa distinta plataforma. E se você quiser ajudar esse canal, você pode comprar também meu livro, do Acão do Naco Negro, que é uma introdução à astronomia, ou então minhas camisetas lá na ChicoRi, como essa que eu estou usando aqui, que não é da minha franquia, mas é bem legal também, para você criar discórdia nas festinhas. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Você pode me seguir também lá nas minhas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Vocês aí, vocês aí de casa. Já apareceu a Xuxa falando. E recentemente, e recentemente, eu estou falando muito alegre para falar de um terremoto, né? Então tem que ser mais sério. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal